Estamos no segundo bloco falando dos benefícios da dieta low carb com a doutora Pâmela, nossa nutricionista do dia. Doutora, a senhora dá uma liberada para comer umas frutas? Porque a fruta tem um pouquinho de frutose, um pouquinho do açúcar, tem um pouquinho de carboidrato e tem um pouquinho de fibra também, a fibra sempre é bom. Qual que são os alimentos assim que você libera? Bom, as frutas no modo geral, elas são classificadas também baixo, médio e alto índice. Geralmente quando o paciente entra numa dieta low carb com restrição de carbo, eu oferto mais frutas que tem um menor índice glicêmico. Quais são elas? Morango, goiaba, abacate, kiwi, nectarina, pêssego e aí eu dou uma diminuída nas frutas como banana, manga, caqui, uva, abacaxi. Então a gente dá uma mesclada, isso não significa que o paciente não possa estar comendo essas outras de alto índice, tá? Eu só dou uma diminuída. Doutora, e o álcool, a bebida alcoólica, ela influencia na dieta? Bom, quando a gente fala em bebida alcoólica com restrição, bebida alcoólica que aumenta um pouquinho a glicose, a gente sempre olha para a cerveja. Então a cerveja tem um alto índice glicêmico pela cevada em si, tá? Então é aquilo que eu disse, ele pode estar em low carb, mas ele pode estar tomando aí a cervejinha, desde que não tome em excesso no final de semana. Mas assim, os destilados, ele tem um pouquinho menos de carboidrato do que a cerveja? Eu sempre falo que a cerveja é a bebida alcoólica que mais estimula, que faz mais estímulo hormonal, principalmente se falando de insulina. Então, entende-se que os destilados é menos pior, vamos dizer assim, tá? Mas a cerveja é a bebida alcoólica que nós sempre vamos ter que ficar um pouquinho mais de olho se tratando de carboidratos. O que que você põe, doutora, no intervalo das refeições? A gente tem o café da manhã, almoço e janta. E os lanches da manhã, da tarde, o que que eu posso comer assim, que é um pouquinho baixo de carboidrato? Bom, geralmente eu oferto somente uma fruta ao dia, tá? No máximo duas. Eu sempre falo que quanto mais se come, mais fome o paciente vai ter. Quanto menos se come, menos fome. Isso é fisiológico. Então, teoricamente, nós temos que fazer três refeições ao dia. Café da manhã, almoço e janta. E aí, um dos lanches ele come. Às vezes eu oferto um queijo, um queijinho fresco, castanhas, amendoim, iogurte. Ele pode também estar incluindo frutas. Mas frutas eu não quero que tenham alto consumo aí, principalmente as de maior índice glicêmico. Então, ele pode estar consumindo. E assim, só vai estar comendo mesmo os lanches se sentir fome. Se não tem fome, não tem a necessidade de estar incluindo o lanche. A pipoca, que é um milho. Muitas pessoas que fazem essa dieta falam assim, ah, se você está com fome, não sei se é mito ou verdade isso, tá, doutora? Se você está com fome, faz uma pipoca, entendeu? Porque a pipoca tem, como que a gente sabe, para perder peso, tem que estar, né, para baixo consumo de calorias. Exato. E a pipoca, isso. E a pipoca não é uma caloria, não tem muita caloria. Exato. Falando de pipoca, naquela, gente, que não no óleo, aquela que esquenta sem usar o óleo, tá? Ou aquelas de micro-ondas que é sem óleo, sem manteiga, sem nada. Pipoca mesmo que você consegue fazer sem botar o óleo. Essa pipoca, você indica naquela hora do desespero? Com certeza. Eu acho que é uma estratégia para o paciente, não é nem para cessar fome, é para ele mastigar. Porque o paciente, às vezes, de início, ele fica um pouco mais ansioso e a quantidade é uma quantidade um pouco maior. E a pipoca tem um baixo teor calórico. Eu não acho ruim estar colocando um azeite ou uma manteiga para estar se fazendo a pipoca, tá? O problema do excesso chama carboidrato e não, teoricamente, a gordura. Obviamente que a gente tem que diminuir o consumo do óleo de soja. Então, sempre que for estar fazendo pipoca, faça aquela com um pouquinho de azeite ou um pouquinho de manteiga. Que fica mais com um saborzinho mais agradável. Que pega um pouquinho mais o sal, né? Exato. Também. Porque senão fica aquela coisa sem graça e o paciente já está desesperado, com fome. Legal. Isso é uma dica muito importante, mas essa daí é o que eu queria saber. Eu que queria saber mesmo. Doutora, efeito sanfona para essa dieta low carb. Como que funciona essa dieta quando você emagrece muito e aí você separa das restrições? Você vai engordar rapidamente? O que que você fala? Essa dieta pode trazer o efeito sanfona? Bom, qualquer tipo de estratégia pode gerar um efeito sanfona. Seja low carb, seja o jejum, seja dieta cetogênica, seja qualquer tipo de... porque dieta low carb é um tipo de estratégia. Então, assim, a gente precisa entender que se o paciente faz uma restrição por um tempo e depois ele volta a consumir tudo que ele consumia antes, ele vai ter um ganho de peso. Então, por isso que eu falo que a atividade física, ela vai te dar liberdade de você comer alguma coisa no final de semana ou comer alguma coisa que você queira. A chave de tudo se chama gasto energético. Então, se o paciente tem um gasto energético, faz alguma atividade física, ele vai ter liberdade no final de semana a comer um pãozinho que ele gosta, uma lasanha, uma pizza, tá? Então, o efeito de reganho de peso vai acontecer se ele voltar a comer tudo que ele comia, o estilo de vida dele antes, independente do tipo de dieta que ele faz. Não, legal, ótimo. Doutora, muito obrigado hoje por ter abrilhantado o nosso programa, viu? E eu que agradeço, obrigado por esse tempo precioso que a senhora está perdendo aqui com a população de Três Lagos e região. E gostaria que a senhora mandasse um alô, um recadinho aqui para o pessoal que está assistindo nós? Bom, antes de estar fazendo uma restrição um pouco mais importante de carboidrato, é muito interessante que a gente foque em comida de verdade. Comida de verdade a gente encontra na feira, tá? Todos os tipos de vegetais, a proteína e diminuir o excesso dos industrializados. Só de começar isso já vai ter uma resposta metabólica de perda de peso. E aí é muito importante, depois que o paciente já entrou no estilo de vida mais saudável, ele incluir algum tipo de estratégia para efetivar essa perda de peso. Então, estilo de vida é só iniciar. Aos pouquinhos você vai dando conta e você já vai ver uma resposta muito boa, não só na perda de peso, como na estética, como muita gente quer. Fantástico essa dica. Doutora, muito obrigado novamente. Muito obrigada a eu. Muito bom estar participando mais uma vez do programa. Muito obrigado, gente. E até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto